Eu que não acreditava, pra ver se é verdade ou não, convidei meus conhecidos, meus parentes, meus irmãos, com destino a tambaú saímos de caminhão. Nós cheguemos na cidade, o zoteiro tava lotado, tinha gente que dormia pelo chão esparramado, o milagre que nós vimos, deixou nós tudo abismado. Uma véia milionária, ao receber a benção, jogou as boletas fora, no meio da mortidão, tirou seu colar de ouro, e chorando de emoção, quis entregar para o padre, pra mostrar sua gratidão. O padre então lhe falou, eu não posso aceitar, os milagres que Deus faz, só o bem pode pagar. Se é este o seu desejo, pegue então o seu colar, dê a primeira pessoa, que no caminho encontrar. A primeira criatura, que na estrada apareceu, a véia lembrou do padre, do seu carro ela desceu, foi pra dar o seu colar, na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, cinco mil réis ela deu. Mais adiante a véia rica, viu suas pernas enfraquecidas, portando de novo ao padre, por ele foi repreendida, Deus sim com o meu resto aqui, guarde pro resto da vida, a pretinha que você viu, era a senhora parecida.